Gelo, tá muito calor Tá eu aqui o que? De novo, reclamando do calor Podia ter um ventinho, tipo De neve Oi, amores Tudo bom com vocês? Hoje tem mais um ASMR aqui no canal Eu sei que vocês estão curtindo muito Porque batemos a meta de like do último vídeo Que foi 3 mil likes E... Então hoje, vamos ser mais ousadas Mais ousados 5 mil likes Ó Vamos bater essa meta juntinho 5 mil likes Tem mais um vídeo ASMR aqui no canal Então, clica muito no like Que eu vou amar Tá bom? Bom Eu tô com essa make Carnavalesca Que eu tava no ensaio de votos Se você quiser ver as fotos Corre lá no meu Instagram É esse aqui Que eu vou postar tudo lá, ok? Tô postando já Corre lá pra ver Não esquece de se inscrever no canal Pra você fazer parte dos meus amores E deixar like nesse vídeo Mas deixa no começo Antes que você durma Pra fechar Ah Esse daqui é o Jobson Vou virar ali pra vocês Jobson tem olhinhos E o Jobson tá aqui pra acompanhar os nossos vídeos de ASMR E me conta também se vocês gostaram das estrelinhas Pra ajudar vocês a relaxar e dormir Mas agora eu tô falando demais, né? Chega de problema E bora lá pro vídeo Então, meus amores Eu trouxe tudo Dos meus produtinhos de cabelo De pele Tudo pra mostrar pra vocês Que eu achei que fizesse um som legal Pra desmutar esses barulhinhos, né? Pra vocês terem uns gatilhos novos E me contarem o que deu super certo E o que não funcionam pra vocês Fechado? Então deixem aqui nos comentários Que eu quero saber Os sons preferidos de vocês E aqueles que vocês Não gostaram tanto Fechado? Vou começar mostrando Esse aqui Eu sempre uso Pra deixar um efeito mate Na maquiagem Hoje que eu tô brilhando De glitter E de carro também Fica bem de ladinho Eu amo Um é pra matificar E o outro pra dar brilho Bem parecido Os onzinho, né? Esse no caso é de cajou O ladinho Trabalhando Vocês relajarem Jobson tá aqui me olhando Vocês gostaram do Jobson? Deixa aqui nos comentários Eu achei você fofinho Esse daqui é pro cabelo É brilho que você quer no cabelo? Malva E mousse Pra modelar os cabelos Quando eu quero fazer baby lace Eu sempre uso mousse Pronunço já Eu acho que eu acho que já foi Eu acho que já gostaram Deu ver Eu acho que já fiz Vai ver Eu acho que isso é firme Não é еще queira Eu acho que já não se faz Eu acho que eu soube Pra fazer cachinhos no cabelo Olha esse pra dar brilho na pele Aquele glow de 24 quilates Vai ser gold Olha esse brilho Maravilhoso Água termal Ai esse barulhinho acho que é meu preferido Boa né O que vocês acham? Acho que é meu preferido até agora O que? Então, vamos lá. Vamos lá. Olha o perfume corporal. Eu comecei a reparar os barulhinhos que as coisas fazem. Eu decidi trazer todos eles pra vocês enquanto eu vou usando. Começa a fazer isso na sua casa. Você vai ver como é legal descobrir o barulhinho das coisas. E me diz uma coisa. Quando vocês vão na praia, vocês preferem bronzeador. Falando em isso, tô precisando de um bronze, né? Olha só, como branquinha, branquinha. Ai, que cheiro bom. Nossa, eu não tinha usado esse, não. Que cheiro bom. Então, vocês preferem o bronzeador? Ou vocês preferem o protetor solar? Ou os dois, né? Bronzeia um pouquinho e protege um bocão. Eu tenho o protetor solar assim, que eu uso o kit, porque é azul. Eu sou um baby. Vocês preferem assim, creme ou em mousse? Esse daqui é spray azul. Minha cor preferida. Uma delas. Azul. Ou esse aqui. Acho que tá acabando. E aí, qual é o preferido de vocês? Creme spray ou mousse? Quando eu vou na praia, eu gosto de deixar meu cabelo mais gajeadinho. Então, eu sempre uso um creme assim, uma máscara de cabelo pra deixar ele natural. Então, eu acho que eu vou na praia, eu vou na praia, eu vou na praia, eu vou na praia. Ai, que cheiroso. Muito cheiroso. Lembra no último vídeo que eu tava com o cabelo todo gajeadinho? Isso aqui. É, é mais pra colocar o cabelo mais glicinho, sabe? É, é mais praia. É. 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 Deixar um efeito ainda mais praia Esse spray Que fica aquelas ondas naturais, sabe? Tipo o cabelo de sorvesta Esse barulhinho também é ótimo, né? Agora mancha o cabelo que eu tô usando Mas você vai comer Tivemos o cabelo Até agora E aí sim Ai, cheiros também Tá bom Pra finalizar a make Pra make durar mais Olho de rígido Pra ajudar a crescer Fortaleza, o cabelo cresce Eu sempre junto com óleo de coco Esse é maravilhoso Eu gosto de olhinhos assim também Esse também é ótimo Pra belas terem mais engolpadinho Óleo de rígido Creme hidratante Pra esponja Deixa a mão tão fininha E meus perfumes Esse é um body splash Pós banho Ai, que cheiroso Óleo de rígido 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 E esse eu uso até bromeante Quando eu amo o meu quarto Deixa eu ver aqui Óleo de rígido Óleo de rígido Óleo de rígido Óleo de rígido Muito bom Qual é o seu perfume preferido? Me conta O cheiro é muito bom, mas já está misturando todos os cheiros aqui Vou passar mais um pouquinho desse Só para refrescar o suco Espero que vocês tenham gostado, mostrei alguns produtinhos que eu acho que tem barulho super legal Me conta aqui o seu preferido Se inscreve no canal, deixa o like, todas as coisas Se você dormiu assistindo o vídeo Volta aqui e me conta no dia seguinte Tem mais dois vídeos ASMR que eu vou deixar aqui Um super beijo E até o próximo vídeo Bye Tchau 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 Tchau